Você já pensou em entrar numa fábrica e comprar um móvel direto da fábrica? Pois bem, aqui no SPC Móveis você vai fazer exatamente isso. São 35 fabricantes associados ao Sindicato da Indústria de Móveis de São Bernardo do Campo, certo? Certo. E supervisionado pelo Sindicato. Supervisionado, eles são monitorados mensalmente, nós recebemos todos os tipos de reclamações referentes a essas empresas e solucionamos todos os problemas que o cliente possa ter. Você compra aqui e na hora recebe o certificado de garantia? De entrega. Tá bom? Ele pega, o pedido vai ao balcão de informações e nós damos para ele o certificado de garantia de entrega, ele não tem custo nenhum por isso, tá? Que garante a entrega da mercadoria dentro do prazo estipulado. Então, olha, móveis para todos os ambientes da sua casa, o exemplo aqui, armário, três portas, esse aí que você está vendo, 329 a vista, isso eles fazem duas vezes aqui? Até duas vezes, isso, sem juros. Sem juros, esse é o preço agora, lógico. Você chegou aqui, chorou um pouquinho, você está falando com o fabricante, aí você chora um pouquinho e faz o negócio com eles, tá? Inclusive, tem peças pronta entrega também, né, Pedro? Tem peças pronta entrega, que são as peças de mostrado, estão aqui, o cliente chegou, se vier com o caminhão, leva embora na hora. Olha aqui, ó, para aquele cantinho, aquela sala de almoço, por exemplo, tem o jogo de canto alemão, tem opção aí na cor da madeira e também no tecido, certo? Certo. Esse sai quanto? Três de trezentos reais, oferta especial Shop Tour. Era mais, tá? Eles baixaram para você que está assistindo o Shop Tour, então você tem que vir aqui e falar assim, eu quero o conjunto de canto alemão porque eu assisti no Shop Tour, aí, três de trezentos, certo? Isso mesmo. Olha, você está vendo linha de colchões também e aqui, ó, mais, vamos no dormitório, tem dormitório de casal e tem dormitório de solteiro aqui também, certo? Certo. O dormitório solteiro, esse que aparece aí para você agora, esse aí completinho, do jeito que você está vendo aí, está saindo por oito pagamentos. De duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos. De segunda a sábado das dez às vinte e duas, domingo das onze até às vinte horas, Avenida Nações Unidas, 22.540, dentro do SP Market, ao lado dos cinemas, com estacionamento grátis para o seu carro. Telefone, Fernanda. Cinco meia, oito um, noventa e quatro, dez. SPC Móveis, vem.